Seja muito bem-vindo à aula 20, Segredos do YouTube. Cara, esse vídeo, se você quer realmente ter uma plaquinha igual a essa daqui, preste atenção nessa aula, anota tudo no teu caderno, que eu vou te mostrar qual passo a passo eu fiz e utilizei para conseguir não só essa placa, tá? A placa é apenas um símbolo de uma certa conquista aí com o conteúdo na internet. Mas o que ela pode trazer, muito além de uma placa, tá? Clientes, que é o mais importante, a monetização do seu canal com o Google AdSense e fazer com que você fature, ganhe autoridade e, em essência, o principal por trás disso tudo, como objetivo, transformar a vida das pessoas com o seu conteúdo. Então, se você tiver isso como meta, que é transformar a vida das pessoas com o seu conteúdo, com o seu conhecimento, as chances são que você vai sim também ter uma igual a essa daqui, vai sim ter novos clientes, vai sim monetizar o seu canal através do Google AdSense. Então, vem comigo, eu vou te apontar alguns itens aqui, vou abrir meu canal, vou te mostrar como eu faço a indexação dos meus vídeos, qual é o processo que eu utilizo e você vai, literalmente, aplicar essa fórmula, não é uma fórmula mágica, mas uma fórmula de indexação SEO. Você já sabe o que é SEO, você já aprendeu nas aulas anteriores. Na aula 16 eu falei o que é SEO, como aplicar e como botar isso em prática. Então, vem comigo, você vai aprender SEO agora para YouTube, falando sobre os segredos do YouTube, que são bem relevantes e que podem fazer a diferença toda para o seu negócio. Vamos lá, aprender agora os segredos do YouTube. Vamos abrir aqui o nosso canal, e vou puxar aqui a minha tela, beleza? Mas antes, vamos fazer uma ilustração aqui, né? Como de praxe, nas nossas aulas, YouTube. Segredos do YouTube. Vou falar sobre média de vídeos, quantos vídeos você tem que publicar, por que tem que ter uma frequência, tá certo? E por que é importante você ter essa relevância constante de conteúdo, tá bom? Vamos lá, se você quer ter um canal de sucesso, vender pelo YouTube sem vender, sem querer lucrar, sem querer lucrar, é possível? É possível. Nos meus vídeos lá no YouTube, no nosso canal aqui, ó, youtube.com, eu literalmente não fico ofertando nada diretamente. Como assim? Eu vendo sem vender. Aqui, como você pode ver, os principais vídeos aqui do canal, né, Literalmente assim, tudo que a gente aplica para os nossos clientes, estão aqui, tá aqui, ó. Como criar isso no Canva, como criar anúncio para o Instagram, como anunciar no Google Ads, como anunciar no Stories, tá de graça aí também, de forma desorganizada, mas está aqui no canal, tá certo? Desorganizado no sentido que não tem um cronograma, como o curso desse que você pagou, que o que você vai aprender aqui é bem mais avançado do que está aqui no gratuito, mas o conteúdo gratuito já é super top, super massa, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou abrir aqui um exemplo de um vídeo. Esse daqui. Se você quer vender online, seu negócio... Beleza? Então, aqui tem um anúnciozinho do AdSense. Pulei. Esse vídeo tem 26 mil likes, 661.496 visualizações, e tem 1.237 comentários. Um simples vídeo que vai daqui a pouco bater um milhão de visualizações em apenas um vídeo. Olha a pontuação de indexação de SEO desse vídeo. 94.9. Ah, meu YouTube não aparece isso. Você vai instalar no seu navegador a extensão chamada vidi.key. Essa daqui, ó. Vidi.key. Você vai abrir aqui o vídeo. Aqui vai criar uma conta de graça. Instala aí, ó. Você vai ter acesso agora à metrificação de indexação dos vídeos. É isso mesmo. Olha isso. Tags do vídeo. Como criar um aplicativo? Ele aparece aqui em primeiro lugar. Tá vendo o número 1zinho aqui? Como criar aplicativo para celular? Também em primeiro. Como criar aplicativo Android? Em primeiro. Como criar aplicativo iOS? Em primeiro. Ou seja, todas essas palavras aqui estão aparecendo este vídeo a nível Brasil. Literalmente assim. Porque está um vídeo super bem indexado. Como a gente conseguiu isso? É simples. de entender, tá? Aqui nesse vídeo a gente tem o título, tá? Tem a meta descrição, que é o que vem abaixo. Tem os links relacionados, que são vídeos, informações que são relevantes a esse ponto. e temos as metas palavras-chave, que são essas que eu inseri. Chamadas hoje de tags do vídeo. As metas tags do vídeo, palavras-chave, as metas descrições e o meta-título estão correlacionados. Que sentido? Palavras-chave. como criar aplicativo app? Como criar aplicativo app? Como criar aplicativo? como criar aplicativo? Observe que isso bate, tá? Então, fiz uma programação, não só isso, mas se eu der o play aqui no meu vídeo, observe que tudo que eu falo sai na legenda automática. Sai na legenda, tá vendo? O YouTube lê o que você fala, ele sabe o que tem no vídeo. Literalmente assim. Literalmente ele vai criar uma legenda. Vídeo de oito minutos, breve, e ele vai saber o que está no seu vídeo. Então, não adianta eu criar aqui um meta-título, uma meta-descrição, uma meta-palavra-chave, indexar tudo, e o que eu vou falar no vídeo, não bater com esses itens. O que o YouTube quer? O YouTube quer que as pessoas consumam esse conteúdo, que esse conteúdo seja bom, para que ela permaneça na plataforma. O YouTube não quer estar um pouco se lixando para o seu canal, para falar a verdade. Ele quer que o seu canal segure a audiência aqui. Que o seu canal tenha a possibilidade de fazer com que o usuário fique aqui, assista mais de um vídeo e não vá embora. É só isso. Nada mais do que isso. E ele vai pegar esses pontos e vai usar estrategicamente esses pontos a favor da plataforma. Então, em todos esses vídeos, pode ver, pode ver, todos eles tem indexações que foram aprendidas naqueles livros que eu indiquei para vocês, que você está aprendendo aqui nesse curso, literalmente assim. Olha esse, como usar o Canva, Canva, como usar, criar artes para Instagram, Facebook, como fazer tutorial, marketing digital, 439.000 visualizações, 19.000 likes, meta descrição, a taxa de pontuação desse está um pouco mais baixa, mas é um dos vídeos mais visualizados do canal, temos também alguns posicionamentos que perdemos, porém, o vídeo continua muito bem indexado em outras palavras-chave. Esse vídeo, apesar da quantidade de visualizações dele ser alta, eu poderia fazer uma nova reindexação dele, não tem problema algum, o YouTube permite isso, então, é um vídeo que há de se considerar para se fazer uma nova reindexação, beleza daí, beleza daí, agora vamos para a escravidão, você vai entender agora de uma vez por todas o que o YouTube faz, mas ele te paga bem, vamos lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quer gerar receita com o YouTube, clientes novos, autoridade, faça vídeos e poste na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, não publique vídeos sábados e domingos, não tenha audiência suficiente para engajar o seu vídeo, por quê? Porque as pessoas estão fazendo outras coisas, porque as pessoas estão fazendo outras coisas, porque as pessoas estão fazendo outras coisas, elas não querem ver vídeos, tá bom? Então, geralmente, elas estão fazendo outras coisas, porque as pessoas estão fazendo outras coisas, porque as pessoas chegam em casa e vão se distrair, vão se entreter, vão aprender alguma coisa e a noite sempre será... das crianças e a noite sempre será... e vamos lá, o que acontece? No começo, o seu canal tem que fazer vídeo todo dia, de segunda a sexta, depois do primeiro ano, isso não é uma escolha, nem uma decisão que você deveria fazer, porém, o YouTube, ele vai te permitir que tu faça isso, apenas três vídeos por semana, mas se você quiser crescer mais rápido, você pode continuar fazendo um vídeo todo dia, de segunda a sexta-feira, tá certo? Pode continuar, pode continuar, não tem problema algum, fazer, continuar, vai, lembre-se, se você continuar fazendo, vai crescer mais rápido, tá? Vai crescer mais rápido. Você vai baixar, aí no seu celular, um aplicativo chamado YouTube Studio, pra que você possa acompanhar as métricas do seu canal, do YouTube. literalmente assim, vai baixar, esse daqui, ó, puxar aqui, YouTube Studio, app. pronto, tem para Android, e tem para iOS, tá aqui também, iOS, beleza? O que que esse aplicativo faz? Ele te permite metrificar o seu canal, você vê os seus ganhos, os seus crescimentos. Então, ele tem aí, a questão, dos formatos de anúncios, patrocinados, tá? Tem os comentários, das pessoas que comentam no seu vídeo, você pode responder pelo aplicativo. Você pode ver, qual o vídeo, se destaca mais, editar, enfim, tudo que você tiver controle. Rendimentos de visualizações, crescimento e não crescimento, o que você precisa melhorar. Tudo está no YouTube Studio. Você pode acessar tanto pelo aplicativo, quanto pelo navegador web, tá? Você pode fazer essa sequência aí. Então, uma vez entendido isso, conteúdo. Nada daquilo importa se você não criar os seus vídeos, se você não publicar os seus vídeos, tá bom? Afonso, quanto tempo, em quanto tempo você considera o suficiente para dizer assim? É, agora eu sou um YouTube, eu vou ganhar dinheiro com isso. Dois anos. Há exceções? Há exceções. Você pode um mês fazer um vídeo e viralizar e seu canal ganhar um milhão de inscritos. Não tem problema nenhum. Seria ótimo. Mas, dentro da realidade dos seres humanos, né? Sem ser o 0,0001%, estando dentro da realidade, é isso daqui, tá? É a verdade que ninguém quer te dizer, tá? Mas que é isso daí. Dois anos publicando um vídeo todo dia, de segunda a sexta-feira. Quando o seu canal atingir, pelo menos agora, a última regra é agora. Foi atualizada essa? 1.000 usuários. E tiver 4.000 horas assistidas. Nos últimos 12 meses. Você terá um bônus. Que bônus é esse, Afonso? Pelo amor de Deus. Você terá um bônus. Foi pra outra página? Não, perdi mesmo. Deixa eu puxar de volta aqui. Você terá um bônus. Que bônus é esse? Tá. Mas, essa fonte é muito ruim. Não dá pra visualizar direito. Essa piorou. Outra fonte. Essa daqui. Ixi. Tô ruim de escolher fonte. Enfim, vou pegar a outra fonte qualquer aqui. E vou escrever o que tem que ser escrito. Vamos lá. Essa daqui. Beleza. Exatamente isso. Quando você tiver. Essa métrica aqui. Instalada aí no seu canal. Com seus vídeos. Você pode conseguir isso aqui em um vídeo só. É possível. Conseguir essa quantidade de inscritos. Essa quantidade de visualizações em apenas um vídeo. Mas, como eu disse. Dentro da realidade. Do que é normal. Dois anos. Tá certo? Dois anos. Literalmente dois anos. É... Os últimos... Eu escrevi aqui. Nos últimos... Doze meses. Tá bom? Se você tiver... Lembrando aqui. 999 inscritos. Não vai ativar a monetização. Se você tiver... 399 horas assistidas. Não vai ativar a monetização. E se você conseguir... 4 mil horas... Fora dos 12 meses. Em 13 meses. Não vai ativar a monetização. Então a regra é clara. Tá? Pra ativar... O Google Adsense. Pelo menos a última regra. É essa. E ganhar em dólar com o seu canal. Você precisa... Chegar... Nesse mérito. Quando você chegar nesse mérito. Você vai abrir esse site aqui. Depois eu vou falar mais sobre o Adsense. Na aula bônus. Na aula bônus. Google Adsense. Você já pode fazer o seu cadastro. O que é o Google Adsense? O Google Adsense é o serviço de publicidade. Oferecido pelo Google. Onde os donos de websites. Podem se inscrever no programa. Para exibir anúncios. Em texto. Imagem. E mais recentemente. Vídeo. A exibição dos anúncios. É administrada pelo Google. E gera lucro. Baseado na quantidade de cliques. E visualizações. Em 2013. Foi o lançamento disso. Eu entrei exatamente no lançamento. Nessa época. Eu já estava com o Google Adsense. Em um site que eu tinha. Que era o Se Divirta. Que é exibir anúncios em display. Então. Estou desde essa época aqui. Brincando com o Adsense. E galera. Dá uma grana muito boa. Literalmente. Você vai saber mais. Sobre o Google Adsense. Na aula bônus. Tá bom. Não pula para lá. Só segue o curso aqui. E boa sorte. Vem com nós. Vai dar tudo certo.